Então galera, eu vou demonstrar pra vocês como que é o perfil do produto, tá? É um produto bastante robusto, você vê que é grande, tá? Lógico, tem as oito portas aqui, todos os LEDs indicativos dizendo que está ligado ou desligado. Agora o Power, daqui a pouco eu vou demonstrar pra vocês no passo a passo. E tem até um botãozinho de liga e desliga. Perfil de lado, todas as entradas na parte de trás. Tem a entrada de energia da fonte, que já acompanha o produto. As oito saídas e aqui o input, que você vai colocar a entrada do seu aparelho. Como eu estou com o Mac aqui, o Mac possui todas essas portas aqui. Essa aqui em especial é a mini DisplayPort. Então eu pego um cabo em mini DisplayPort, que se transforma em HDMI, e vou fazer a ligação. Vamos lá. Liguei o mini DisplayPort, HDMI, vou ligar o cabo HDMI. Como eu falei pra vocês, o cabo HDMI que eu estou utilizando aqui é curto, porém você pode utilizar até 50 metros, tá? Minha necessidade é somente esse de curtir. Estou ligando a energia aqui, acho que vai acender, não, já acendeu. Vou ligar os oito cabinhos, vai assim, acho que depois eu viro pra mostrar pra vocês. Vou demonstrar aqui primeiro ligando. Input, que é o HDMI que vem do aparelho, que está mandando sinal. Vou ligar aqui os demais aqui HDMI. Vamos lá com paciência, que quer bastante. Então já está tudo ligado aqui, lembrando aqui de novo. Esse é o input, aqui são todos os outputs. Eu estou ligando, como exemplo aqui no vídeo, monitores, mas pode ser TV, projetores, ou qualquer outro aparelho que tenha as entradas. Eu não sei se a claridade vai atrapalhar a visão de vocês, mas estão todos os LEDs ligados aqui, ó. Não sei se você consegue ver. Então aqui, estou mandando ali pras telas, que poderia ser qualquer outro aparelho. E já vai estar ligando e reproduzindo a mesma, exatamente a mesma imagem, daqui em oito telas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho